O que é a luz, o que são antibióticos, como é constituída a terra, ou que cientistas fizeram parte da história, são algumas questões que encontram resposta na exposição Faces da Ciência, patente na Casa da Cultura de Paredes. Esta exposição está dentro de um projeto da Universidade do Minho, da Escola de Ciências da Universidade do Minho. É coordenada pela professora Júlia Tuvar, da Escola de Ciências, e foi desenvolvida quer pela equipa, quer pela CEPES de Ciência. A Câmara Municipal de Paredes acolheu-nos nesta iniciativa, portanto, está também a animar a exposição com serviço educativo. A exposição Faces da Ciência tem uma parte para adultos e uma parte para crianças, que é o que estamos aqui a tratar hoje. A parte para crianças fala sobre os vários cientistas da nossa história, das cinco disciplinas científicas. Qual é a diferença para a exposição quando é dirigida, direcionada para os adultos? Principalmente na linguagem, na forma de abordagem com os temas. Se calhar há pormenores que interessam mais os adultos, como por exemplo a vida de um cientista, quem é essa pessoa. Aqui falamos mais de conceitos, de formas de entendimento do mundo onde vivemos. Mas a exposição contempla para os alunos que a visitem uma parte mais prática. Lá em baixo o que nós estamos a fazer são atividades sobre a luz, que são todas baseadas na compreensão de que a luz é composta por várias cores, de que é uma radiação, mas são atividades que estão abertas à quarta-feira, quando recebemos aqui as colas. Desliga aí, desliga também tu, vermelho, não é? Desliga a tua, acende a tua, a tua, verde, apaga-te, a tua, azul, não é? Todas elas têm uma cor, agora deixas estar o teu, acendam vocês os dois. Qual é a cor que dá? É o amarelo, o amarelo, azul, lá o branco, vocês aqui se puseram aqui a mão, é fazer o arco-ídeo, conseguem ver ali várias cores. Depois da teoria assimilada e dos conhecimentos postos em prática, fomos saber o que aprenderam os alunos da escola EB1 de igreja, que estavam de visita à exposição. Gostaste da exposição? Adorei. Adoraste e porquê? Porque aprendi muitas coisas sobre a luz e algumas coisas sobre a terra. A geologia e muitas mais coisas. Lá em cima vocês preencheram questionário, era difícil? No caso. Mas conseguiste responder a tudo? Consegui. E cá em baixo, o que é que vocês estiveram a fazer? Tivemos a ver algumas coisas, aprender mais sobre a luz e a ver como é que a luz se transformava as cores do arco-íris em uma luz branca. O que chamou mais a atenção? Geologia. E porquê gostas? Gosto. E o que é que aprendeste? Aprendi que antigamente os continentes eram juntos e agora estão juntos, estão separados. Todos os temas que esta exposição aborda, há algum que te gostes mais? Dos continentes. Até ao final de outubro, a Casa da Cultura tem as portas abertas para todos os interessados em saber um pouco mais de ciência.